Vamos falar de teatro, vamos falar de dança, vamos falar de cultura, vamos falar de coisa boa. Vemos pra cá então, vamos ficar em pézinho aqui, pra então divulgar essa semana que está bombando ali nas imediações do Teatro 4 de Setembro, Espaço Zóro Júnior, lá no Doutor Quarto Neto, no Teatro Boi, no Teatro Zambilado de Seu, e ainda também agora lá no Centro de Artesanato, que hoje está acontecendo e vai acontecer várias apresentações. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, vamos começar então falando da programação. Na verdade a gente está aqui, ó, essa é a Mostra de Teatro de Terezina, Ano Raimundo Dias. A gente começou essa mostra, que é uma ação da Prefeitura, através da Fundação Cultural Mons. Chaves, dia 31 de março, e ela se perdura até o dia 14 de maio. Então em vários espaços culturais, Teatro do Boi, Casa da Cultura, Céu da Santa Maria, Céu do Porto Alegre, que a proposta fundamental é você levar pro público todo o que está sendo de melhor, um panorama das artes cênicas aqui em Terezina. Existem vários grupos, boas aqui em Terezina, grupos de comédia, grupos normais. Então, o que há de melhor da produção no segmento das artes cênicas. Será que a Dona Bruxa vai, a Dona Bruxa farra fecha? Ah, a Dona Bruxa, a Cinderela também foi, palhaçada. Então está sendo muito bom lá, Anson, porque eu estou acompanhando, estou fazendo a produção, e o que é legal é essa ideia de descentralizar. O artista tem que ir onde o povo está. Com certeza. Então o resultado está sendo muito bacana, muito bom. Exercício sobre Bedeia. Certo, nós já tivemos com a estreia, eu fiquei morta de feliz, porque eu tenho que puxar a sardinha, porque é a minha casa, que é a casa da cultura, a estreia foi lá. Muito bom. E a gente está aí, ainda até o dia 14 de novembro. Palhaçada. Foi no céu agora da... Senhor Rei, Senhora Rainha, mas tem outros também. 15 minutos antes de você, aqui com o Vitorino. Cassimira, quietinha. Com o grupo do Avelar. Corredor Polonês, Boa Noite Cinderela. As aventuras de Nego Chico e Catirina. E esse aí a gente vai estar agora, dia 29 de abril, no Teatro de Arena, que é outro espaço também que a gente está levando o espetáculo. 17 minutos antes de você, eu não sei se a gente riu e se chora, né? Eu acho que é muito emocionante, né? Eu acho que o diretor pode falar sobre isso. É uma trágica comédia, muito interessante. Exatamente, né, Vitorino? É uma trágica do Vitorino, né? 17 minutos antes de você, é um espetáculo onde duas pessoas idosas, não é esse, que conviveram com o outro ano. Isso. A gente trava... É, a gente, claro que tem o drama, porque tem a questão da pessoa idosa, mas a gente trata isso com humor e a gente chama até de um drama cômico, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que aquele detalhe do remédio que sumiu, o rádio que não funciona, esse desencontro provoca o riso, mas ao mesmo tempo provoca uma reflexão, né? Porque todos nós temos... Na nossa memória, na nossa memória, nos nossos avós, tios avós, conhecidos, é muito interessante. Isso, vizinhos. Então, assim, muitas pessoas chegam pra gente que choram, ou que... Justamente. Ah, você é igual... Olha, a minha vizinha é igual, assim, a Cândida Jéssica, é igual você. Mas é muito interessante. Ou igual a Antônio Maria, que é o personagem do Júnior Marques. Então, assim, realmente é um espetáculo que tem essa empatia, essa comunicação direta com as pessoas por conta dessa memória, da memória mesmo, em trabalho à memória. Tem também a República dos Desvalidos, a Palha de São Margarida e tantos outros espetáculos que estão no Teatro de Arena, Teatro do Boi, Casa da Cultura, Parque Lagos do Norte também vai receber... Apresentei lá o 17 minutos antes de você, foi muito bom. Santa Maria da Codipe também vai ter, também, no Portal da Alegria. São vários pontos, então a cidade todinha tá se pulsando cultura, né? O que a gente tava comentando aqui nos bastidores é que a cena cultural, Teresina, tá tendo um movimento muito bacana na dança, no teatro, no cinema. Pois é, eu acho que a gente precisa ter esse movimento de ir acessar e de ir atrás e de ver no jornal, ir nos equipamentos culturais, porque a gente que trabalha na cena, a gente faz com todo prazer. E o que... É um investimento muito grande, você diz que sai tudo mais pra mostrar pro povo e o povo não vai assistir. Cultura, cultura é cidadania, então o que que acontece? E tudo de graça. É de graça. Tudo de graça. O que a gente tá esperando, minha gente, então, vou passar todo esse espetáculo perto aí da sua casa, no seu bairro, perca tempo não. Mesmo você que nunca foi num teatro, vá pela primeira vez que você vai gostar. Vamos também agora falar do movimento... Desculpa, só pra registrar, é que o massa, é que a comunidade tá acolhendo esses espetáculos. Eu apresentei no Lagoa do Norte, apresentei na Casa da Cultura, apresentei no céu da Santa Maria da Codipe, e no céu da alegria, e nos desses espaços que são mais periféricos, lotados, gente em pé, e viajando, e brincando, e interagindo com o espetáculo. Foi muito bom, muito prazeroso, e é importante que ações como essa aconteçam com mais frequência, entendeu? Tanto da esfera municipal, estadual, e que os grupos também se articulem, que a gente possa buscar outras parcerias, porque a gente sabe que também a iniciativa privada precisa estar junto da gente. E que essa ideia também vá pro interior, porque o interior também tem movimentos de teatro. Que vá pro interior. Muitas casas de cultura sendo reinauguradas, sendo reformadas. Aí que a moto de teatro não é usado, uma pena. É preciso ocupar os espaços. Eu sempre digo pra toda a plateia que eu vou, ocupe os espaços. Porque se você não ocupar, alguém vai ocupar pra ocupar você. São sucesso pra deteriorar, é uma luta pra depois voltar tudo como era normal, né? Vamos agora falar um pouquinho. Pode falar. Eu só queria só dizer que a gente, reitero a questão da ocupação e de ser gratuito, e que agora, dia 29, nós vamos estar com palhaçada no Teatro do Boi. Não, 29 não. Dia 30 no Teatro do Boi e dia 29 no Teatro de Arenas. A Aventura de Nego Xiga e Catirina. Tudo de idade. Gente, vamos lá conferir a programação. A gente viu agora a programação do teatro, mas agora a gente vai passar a programação da dança, que vai acontecer lá no Centro de Artesanato, lá na Praça Pedro II, onde vai ter também, vai se estender esse espetáculo até o Teatro 4 de Setembro. Mas primeiro, o que é que vai acontecer lá na Escola de Dança, lá no Centro de Artesanato? Tudo bom, né, Paulo? Bom, é como, reforçando essa ideia do movimento cultural na cidade, a gente também está pensando na semana toda especial para a área da dança, mas que vai dialogar com todas as outras esferas, né? Aí a escola pensa numa semana que envolva dança, teatro, música, cinema, e envolve o espaço da escola, que está totalmente novo. Quem não conhecia a escola, está belíssima. E a gente também pensa nos dias para o Teatro 4 de Setembro, que é a casa do... Essa casa lá no Centro. E o que é que vai acontecer? Vai ter gente de fora que vem apresentar alguma dança? Nós temos... no teatro a gente tem um casal de bailarins do Unispal do Rio de Janeiro, que vão apresentar um trecho clássico. Na quinta-feira, a partir de seis e meia, reforçando apresentações gratuitas, tanto no teatro como na escola de dança. Na sexta, a gente tem uma companhia de dança contemporânea, que vão trazer um espetáculo chamado Intérpretes em Crise, também seis e trinta no teatro. Entrada Franca. Na quinta, a gente tem também no teatro o Grupo Cordão de Dança, e o Valé Popular do Piauí, e a grande e memorável Socorro Bernabé, que é a lenda viva da dança piauiense. Na escola de dança, a gente tem as exposições de vídeo, documentários, instalações artísticas e exposições fotográficas. A escola de dança, Leni Argento, ela fica no Central de Artesanato. É uma casa da Secretaria de Cultura do Estado, e vamos pensar numa proposta de levar a dança para toda a população, para alunos, para os meninos do teatro, que a gente tem essa semana de teatro que é maravilhosa, que está descentralizada em todos os esporos do município. Isso é lindo, isso é muito bom de acontecer. E a escola de dança tem essa vontade de que a dança, ela chegue para todo mundo também. Legal, muito bom. E de forma gratuita. Muito bom. Vamos só combinar aqui uma história. Diga. Já que tem tanta atração interessante lá da Fundação Cultural Monsor Chaves, Cidade Viva se dispõe então para mostrar um pouco de cada, se tiver algum grupo de teatro, como o Vitorino já veio aqui várias vezes. Montas, como a gente ainda tem até o dia 14 de maio, a gente traz. Mesmo fora mesmo dessa pauta de teatro, dessa data comemorativa, que talvez as pessoas estejam muito ocupadas e tudo mais, mas o que interessa é a gente mostrar a arte para as pessoas que estão em casa, estão ligadas no Cidade Viva e querem ver coisas diferentes. E só lembrando, Laércio, as atividades na escola começaram hoje, a partir de 8 horas da manhã. Você pode ir lá na escola, visitar as salas de aula. As salas de aula que a gente trabalha com dança, elas foram montadas especialmente e ambientadas para o universo que cada espaço propõe. o espaço de fotografia, o espaço de instalação para o cinema e o espaço para a exposição do Mindim, que é uma exposição infantil, que as crianças vão, as professoras, as famílias vão visitar. Muito interessante. E é dentro do prédio da escola de dança do Estado, que é lá no artesanato. E elas vão sempre de 8 até 8 da noite. Legal demais. De 8 da manhã, 8 da noite, tudo aberto. Exatamente. Parabéns para o trabalho de vocês, tá bom? Boa sorte. Continuem aí produzindo arte, porque Teresina é um celeiro de artistas, assim, quase infinito. Aqui nós temos artistas... É impressionante, né? ...de todos os segmentos, as cascas, dança, fotografia, música, teatro... Seu espaço, vocês sempre nos proporcionam... Ah, aqui é continuidade. Só reitera aqui, se apropiem daquilo que é nosso. Valeu. Aqui é seu, Cidade Viva, o espaço é seu, tá bom? Obrigado. Obrigado, meu irmão. Valeu mesmo, de verdade. Obrigado.